Fala galera, aquele recadinho do eliminado, né? Sei que é complicado pra todo mundo, todo mundo espera uma resposta de alguém de fora pra entender o que aconteceu aí dentro. E gente, eu não desejo mal pra ninguém, eu quero que vocês continuem no jogo, cuidem com algumas peças aí que acham que são os generais, porque de repente eles podem não ser, e isso pode minar o jogo de vocês. Então, espero muito que vocês aproveitem todo esse tempo que vocês têm dentro da casa, aproveitem tudo que vocês têm pra aproveitar, e a gente se vê lá fora. Valeu. Ele fica bonito naquele... Ele é bonitão. Ele fica bonito na TV, né? Ele fala assim, cuidado com os que acham generais, porque pode minar o jogo de vocês. Então, tipo, era uma parada que aqui dentro da casa ele já tinha deixado claro que não concordava com o Fred Nicasso, tá ligado? Então, eu acho que ele quis dizer mais isso. O recado é mais direto do Fred Nicasso, do meu ponto de vista. Então, ele quer dizer assim, as pessoas que estão ali, às vezes, indo influenciado por tais pessoas, tomem cuidado que o seu jogo pode se minar. Pode botar fogo no jogo de vocês. Tipo, esse fogo pode queimar. É, isso. Pode explodir. E é uma pessoa boa, mas eu gosto dele. Eu também. Deixei bem claro pra ele isso. Eu não acho que ele é uma pessoa ruim, não, mano. Deixei bem claro pra ele. Também, a gente tinha uma ótima relação. É que, tipo assim, vocês não eram do nosso grupo, vocês não estavam entendendo a situação, tipo, lá vivendo lá dentro. Mas, se for parar pra ver, depois a gente conversou com o Cris até, né? Aquele dia todo mundo estourou, ficou p*** com ele. Que é normal, porque todo mundo ficou com muita raiva. Mas, se parar pra pensar, o que a gente conversou com ele foi, mano, o Fredão, ele traiu o grupo primeiro que o Cris. Por que o Fredão traiu? Porque ele queria votar no Cris antes. Porque ele entrou todo mundo do grupo pra querer votar no Cris. Só que ele não chegou, tipo assim, o que vocês acham, gente? Vamos votar no Cris, tipo, querendo manipular todo mundo pra votar no Cris. Interessante ouvir isso de você, assim. Porque o Cris falava isso. Porque a gente fica assim, gente, tem alguma coisa, a conta não fecha em algum lugar. Não fecha, porque vocês não estavam ali vivendo tudo. Mas, por isso que eu e o Cowboy se afastamos um pouco dele. Porque ele tentou manipular a galera pra votar no Cris. E quem falou pra não fazer isso foi eu, o Cowboy e o Black. Entendeu? Nós três falamos, se vocês fizerem isso de votar no Cris, a gente vai sair do grupo. Porque, tipo assim, a gente começou a pensar, mano, tem nove pessoas falando que ele é manipulador. Alguma coisa tá errada. Eu e o Cowboy pegamos. Eu sou uma dessas, inclusive, que estou desgome. Aí eu e o Cowboy começamos a falar, mano, vamos ficar espertos. Porque alguma coisa não tá certa. Ninguém aponta uma pessoa falando que ela é manipuladora, que ela é isso, que ela é aquilo. Você precisou ter feito alguma coisa. E pra gente ele era outra pessoa, um amor. Não mostraram essa coisa. Aí eu falei, ah, filha. Aí eu e o Cowboy já falamos, me esquece, mano. Não vai dar mais certo de andar junto.